Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho eu tinha tudo o que queria Mas se dançava quase toda quinta-feira Sanfona não soltava e tomava chote a noite inteira O chote é bom e se dançar A gente gruda, não acabou pra se soltar Um passo lá, um outro cá Enquanto o pole tá tocando Tá gemendo, tá chorando Tá fulgando, reclamando sem parar Tá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudades tenho Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu rancho eu tinha tudo o que queria Nasci dançava quase toda quinta-feira Sanfona não soltava e tomava chote a noite inteira O chote é bom e se dançar A gente gruda, não acabou pra se soltar Um passo lá, um outro cá Enquanto o pole tá tocando Ninguém acreditava Mas eu voltei Estou feliz E meu povo também Decantei a terra E voltei pra lá Oh, terrinha gostosa Ninguém acreditava nela Mas eu acreditei Levei pra lá Pedindo, é claro Tudo que eu pedi Me deram Pra isso Bancos Bancos, Cicil Estrela de rodagem Asfaltada Televisão Televisão E agora Antena parabólica É Sabe lá o que é isso? Isso mesmo Tá bom demais E tem mais Hotel Museu Museu do Baião É, claro que eu tenho que contar minha história Tenho que documentar tudo E arranjei a melhor coisa que a Chú precisava Paz Não se mata mais ninguém lá É Há cinco anos Há cinco anos Que não há um crime político E a Chú O velhinho que tá aqui Pedindo Nunca me foi negado o pedido Para a Chú Pra mim mesmo nunca pedi nada Pedindo pra Chú Que tava pedindo pra mim É claro Tô por aqui E tô com a saudade Lascada E eu decantei minha terra com muito orgulho E esse chute aqui Foi gravado em 1945 Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Ai que saudade Estreio Eu vou voltar pro meu sertão No meu roçado eu trabalhava todo dia Mas no meu roxo eu tinha tudo o que queria Nasci dançada quase toda a santa-feira Tá fona no pantalho e todo o chute a noite inteira O chute é bom E se dançar A gente gruda na cabocla sem soltar Um passo lá O outro cá Enquanto o fone tá tocando Tá gemendo Tá chorando Tá fugando Reclamando Sem parar O chute é bom E se dançar A gente gruda na cabocla sem soltar Um passo lá O outro cá Enquanto o fone tá tocando Tá gemendo Tá chorando Tá fugando Reclamando Sem parar É isso aí Isso não é mentira não Muito legal